A partir deste mês, Londrina passa a contar com o Centro de Estética e Beleza bem no coração da cidade, aqui na Galeria Pátio Jardins. Vamos conhecer hoje o NIC Estúdio. O NIC Centro de Estética e Beleza aposta numa nova abordagem para o bem-estar, para a saúde de todos. Ao meu lado está a Vanessa, que vai falar para a gente um pouco mais sobre os serviços que são oferecidos aqui no NIC. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns para você e para toda a equipe. O local ficou extremamente aconchegante e aqui as pessoas podem encontrar um pouquinho de tudo, não é, Vani? Isso mesmo, obrigada. Na verdade, nós pensamos muito nesse projeto, nós quisemos trazer para o Centro de Londrina um espaço aconchegante, que tivesse opções de serviços, que as mulheres pudessem vir, os homens pudessem vir para fazer um pouco de tudo, que encontrassem aqui todos os serviços, pé e mão, cabelo, maquiagem, massagem, estética, né? Então nós tentamos colocar nesse espaço um pouco de tudo aquilo que a gente tem, bons profissionais, né? Profissionais qualificados e trazer para o Centro de Londrina esse espaço aconchegante. Agora, você é uma referência em micropigmentação fio a fio. Foi dessa forma que você começou, assim, eu diria, no universo da beleza. Isso mesmo. Na verdade, eu trabalho com estética há mais de 10 anos e me especializei em micropigmentação de sobrancelhas fio a fio. E, assim, as pessoas me procuram porque dizem que o meu trabalho é extremamente natural, né? Então, quando elas olham as fotos, os trabalhos que a gente divulga, né? As pessoas que vêm, que fazem a sobrancelha, o que chama atenção, na verdade, na micropigmentação que eu faço é porque fica extremamente natural. Então, eu acho que todas as mulheres hoje querem ter uma sobrancelha bonita, mas elas não querem que fique escura, não querem que fique muito, né? Muito artificial. Eu acho que esse é o grande diferencial. É a estética aliada ao naturalismo e à beleza, né? Estou muito feliz, muito feliz. Hoje é a realização de um sonho, né? Então, assim, espero poder passar para as pessoas um pouco desse amor que eu tenho pela minha profissão, né? E espero que as pessoas se sintam muito bem acolhidas aqui em nosso salão. O novo espaço preza pelo bem-estar e é super aconchegante. Uma proposta excelente para esse corre-corre do centro da cidade, não é, Fabiana? É isso mesmo. A nossa proposta sempre foi oferecer um local que fosse de bastante aconchego, de bem-estar, para a gente poder sair um pouco da correria da cidade e ter um momento para relaxar enquanto a gente cuida da beleza. Porque a gente tem essa ideia de um conceito da beleza interior e exterior, né? O nosso conceito de saúde e bem-estar. A gente quer que os nossos clientes estejam bem, com sua saúde em dia e também cuidando da beleza, mas um espaço que traga bastante aconchego, né? Para a gente sair dessa correria do dia a dia e ter um lugar para a gente poder acalmar e curtir aquele momento da beleza. A gente buscou com muito carinho esse local, porque a gente sentia que faltava aqui no centro da cidade de Londrina um espaço que pudesse oferecer todos os serviços com a praticidade de localização, convênios com estacionamento, para que a pessoa possa vir até mesmo no seu horário de almoço, num atendimento mais rápido e poder ter esse momento para se cuidar, para se sentir bem, né? E assim agora a gente consegue atender Londrina numa demanda que já estava um pouco reprimida. A grande inovação dessa nova unidade do Unique Studio é um espaço de bem-estar, um espaço zen, que a gente traz terapias holísticas, massoterapia, que vem tratar esse bem-estar completo do nosso cliente. É um espaço inovador que a gente tem agora nessa nova unidade, para que a gente possa tratar a pessoa de uma forma holística e mais completa. É um projeto que a gente pensou com muito carinho para o pessoal de Londrina. A gente quis trazer para o centro de Londrina um lugar moderno, com um ambiente bem rústico. O pessoal também pode trazer o animalzinho de estimação, porque aqui é um ambiente pet-friendly também. As varandas estão liberadas para os cachorros e aqui dentro pode ficar também. Vai ter uma aguinha, comidinha para o cachorro aí. Qualidade nos serviços e bons preços. Esse o casamento perfeito. Com a palavra, os clientes. Eu moro aqui no Calçadão e há algum tempo eu tenho, sinto falta até, de um ambiente gostoso como esse, onde os atendentes são agradáveis. E eu sou muito bem recebida aqui pela Fabiana e o seu staff. É maravilhoso, conheço a Vanessa há muito tempo. Amo esse pessoal, competentíssimo. Eles têm uma garra incrível e eles têm um feeling que eles conseguem tudo o que eles querem. O cabelo fica maravilhoso, o tratamento é lindíssimo. A gente se sente VIP aqui, é maravilhoso. Eu achei aqui o ambiente muito agradável. Eu sou cliente já há algum tempo e eu estou muito feliz mesmo de poder falar sobre o ambiente, sobre as pessoas que são muito atenciosas, muito delicadas e se dedicam muito ao que fazem. Eu quero parabenizar toda a equipe da Unique Estúdio pelo progresso que eles estão tendo. Eu acompanho eles desde quando começaram na Avenida Inglaterra. E eu fico muito feliz por ver o progresso, o crescimento deles e essa equipe toda linda que está aqui hoje, né? Muito obrigada por fazer parte dessa equipe também que eu faço, né? Faz dois anos, mais de dois anos que eu acompanho. Fiquei bem contente, eu acho que o coração da cidade merece um espaço como esse que a gente está vendo aqui. O Leandro é fantástico, me atendeu super bem. Tomei um choppinho, aí tive uma consultoria agora com a menina para falar sobre o rosto, cuidar da pele. Eu acho que também, cada vez mais os homens também estão se preocupando, né? Porque não é só a questão de beleza, mas é saúde. Se cuidar, né? A gente viver mais, viver mais feliz, mais de bem consigo mesmo. Eu estou bem contente e acho que vai ser um sucesso aqui no Calçadão esse novo espaço. Gostei demais. Outro destaque do NIC fica por conta dos profissionais renomados no mercado. Vamos conhecê-los? Meu nome é Camila, eu sou esteticista e micropigmentadora aqui no estúdio. Trabalho neste estúdio já fazem três anos, é um prazer recebê-los. Meu nome é Tiana, trabalho com manicure aqui no NIC estúdio. Estou sempre trazendo novidades. Venham conhecer o nosso novo espaço. Tem vários profissionais, vários procedimentos. Música Olá, meu nome é Diana. Eu sou podóloga aqui no estúdio NIC. Estarei aqui à disposição para cuidar da saúde dos seus pés, trazer momentos de relaxamento. Sou cabeleireira Priscila Lima. Eu faço parte da equipe NIC estúdio. Eu faço maquiagem também, sou maquiadora. Faço penteado. Venham conhecer o nosso estúdio. Meu nome é Andy, eu sou cabeleireira há 18 anos já. Estou fazendo parte da equipe do estúdio NIC. A gente vem trazendo bastante tendências, inovações na área de cabelo, entre tratamentos e cortes. E vem conhecer a gente. A gente está com um bom preço, a equipe está bem montada. Sou Leandro Leon. Estou trabalhando aqui no NIC estúdio, junto com a equipe maravilhosa das meninas. Oferecendo serviço para o público masculino. Serviço de corte de barba, cabelo. O tratamento da pele e do pelo. Então, mais do que somente um corte de qualidade, um aparamento de fios. A gente está me oferecendo tratamento com produtos, com estética. De modo a tratar cada vez melhor dos nossos clientes. Para ter um acabamento perfeito da sua barba, do seu cabelo. E oferecendo também espaço legal. Onde a gente pode conviver, pode tomar um chopezinho, pode tomar um chá, um suco. Pode conversar um pouco. Enfim, o tratamento completo. Da estética, também do coração. A gente trocar uma ideia. Enfim, você está convidado. Você, a sua família, seus filhos. Você, homem, mulher. Aqui, o legal do NIC estúdio é que você tem espaço para todo mundo. Pode vir a família inteira. Cada um receber um serviço. E o público masculino vai estar nas minhas mãos. E vai ser bem cuidado. Tchau, tchau. 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 Obrigado.